O Bande de Travista está de volta, hoje eu converso com Carlinhos Brau. Brau, antes da gente começar a falar desses planos para 2021, eu queria só saber a sua opinião desse contexto todo que estamos vivendo, dessa politização da vacina, essa incerteza de chegar à vacina. Como é que você analisa todo esse contexto que o nosso país vive hoje? O nosso país vive um resultado dele mesmo. O que está acontecendo com o Brasil é um resultado do povo brasileiro. Eu acho que a questão do que nós queremos da vacina, ela não pode de nenhuma forma ser vista pela pessoalidade do líder máximo da nação, que é o presidente. Acho que ele se equivoca quando ele pede que não use ou termina indicando possibilidades que não estão dentro da linguagem da experiência científica. Falta muito em nós uma certa humildade coletiva para compreender que isso não é um momento político, senão um momento de separar-se, um momento de unir-se em torno de algo que vai ajudar as pessoas. O mundo inteiro já está, ou boa parte do mundo, já está vacinada, vamos dizer, um bom quantitativo da população, quando nada os mais idosos, as pessoas que precisam estar à frente dos hospitais. E acredito que nós estamos um pouco atrasados nesse quesito. Mas a gente se atrasa mais ainda quando esse pensamento, que é um pensamento de cura para uma massa, esteja assim diminuído no desejo de que um acha que é certo e tem uma multidão considerando que nós precisamos dar vacina já. Então, vacina, sem vacilar. Precisamos dar vacina. E volto a dizer para a sua resposta, embora nunca goste de falar dessas questões políticas, gosto de falar até de política não partidária, que é política cultural. Mas também não estou falando de política partidária, estou falando de visão humana. Sem dúvida. Precisamos ter isso e acredito que o presidente e todas as lideranças estejam sensíveis a perceber que isso é uma necessidade. Sem dúvida. Vamos falar então dos planos para 2021. Primeiro, começando sobre seus projetos sociais. Como é que isso foi afetado durante a pandemia? Por exemplo, o Pracatum. E quais são os planos agora para 2021? Engraçado, a Pracatum é um braço incrível de ações sociais. E ela se viu com muita força no sentido de que a questão da escola passou a não existir. Mas aquela Pracatum inicial da cesta básica, do cuidado, de correr para o posto de saúde, de buscar as máscaras, de colaborar com outras comunidades. Nós temos um acesso muito grande com muitas marcas, com muita gente que ajuda. Isso foi importante porque a gente terminou sendo suporte para outras e várias comunidades das quais nunca gosto de falar e não me cabe falar. Porque eu gosto muito desse fazer sem mostrar a quê, por quê. Não tem mérito. Mas a Pracatum se portou assim e buscamos discutir música através de uma linguagem na qual a gente já faz. A gente já discute música via internet. Mas a Pracatum também se organiza para a EADES e fazer muitas outras parcerias, como eu fiz esse ano. Eu fiquei muito feliz. E a Pracatum foi a que me viabilizou eu fazer parcerias realizadas para novas composições, novos experimentos musicais. Pois esse ano eu fiz música com o Otey. Se a Olimpíada vier, nós vamos estar na Olimpíada. Otey é aquele compositor que fez o Kill Bill. Aí meus parceiros, Júnior Meirelles, Tiago Pugas, Davi Moraes, filho de Moré Moreira, vem com um álbum maravilhoso. Chico Castilho, do Gypsy Kings. E tantos outros, além de grandes encontros como o show que fizemos em novembro no Museu do Ritmo, os encontros tropicais com Isa, Seu Matheus, Arissa Luz, Lazo, Arrumpilés com Leitiel e Zaliz e tanto outros artistas maravilhosos. Foi incrível, viu? Esse ano, ver o The Voice Brasil que também trouxe aprendizados muito significativos para todos nós, para mim como técnico, nem se fala. Para fazer o concesso Ibero-Americano de Cultura, onde eu tive a honra de poder falar mais uma vez sobre união dos povos e respeito à diversidade, que é um exercício de autoaprimoramento como intérprete de cultura. Agora, para 2021, para 2021, a gente pode esperar muito mais de Carlinhos Brau, muito mais lives, por enquanto, já que a gente ainda não tem previsão de termos aí nossa enxaguada do Bom Fim, os ensaios da Timbalada. O que é que a gente pode esperar para 2021 dentro do contexto que estamos vivendo agora? Olha, eu sou parceiro da Band, você sabe disso, todo mundo sabe. Verdade. Carnaval, eu debandeio legal. em parceria de anos. Eu não falei com a turma aí, mas eu vou conversar, eu estou muito querendo fazer uma coisa que nós já fazíamos há uns últimos dez anos atrás, que era a ideia de um indoor. Eu quero fazer o baile do bloco parado. Então, eu quero convidar os blocos todos, como eu tenho casa de show, dá para fazer, dá para que as pessoas estejam em casa e vejam os seus blocos, dá para a gente fazer uma interação. Isso é uma das coisas que eu imagino fazer para o carnaval, assim, para que as pessoas não fiquem sem espetáculo. Se as pessoas toparem ou se não tiverem seus projetos, tem um bloco do baile parado. Se não, eu faço o da Timbalada, o do Camarote Andante, tem o Eva, tem o Camalinha. Somos todos amigos de todos esses blocos que eu comecei desde criança, né? Eu sou praticamente fundador desses blocos aí como músico. Verdade. E aí, hoje tem esse espaço, acho que eles pensam muito bem. Estou realmente planejando isso. Era uma boa se nós conseguimos organizar isso na Band. Você é o apresentador, viu, Betinho? Mas se você quiser, você venha também. Verdade. Hoje a gente vai ficar muito feliz, claro, se isso acontecer. Bra, eu quero te agradecer pela sua participação aqui. Desejar um feliz, um maravilhoso ano de 2021 com muita saúde que é o que a gente precisa, né? Saúde e paz, Carol. Nós precisamos de saúde. Agora, para ter essa saúde, minha gente, não esqueça, já vou terminar minha entrevista. Não é difícil, não, gente. Vou olhar o lado aqui que eu usei. Não é difícil. Não é difícil, né, gente? É isso aí. Não dá nem para ficar pegando muito assim do lado. É isso aí. Vamos usar máscara. Use máscara. Isso vai defender você e muitas pessoas. Acho que o uso de máscara, de lavar as mãos com álcool em gel, se tiver, se não tiver com sabão, tem a ver com respeito para com o outro. Você vai se defender, mas você não sabe se, saindo do Uber, você se infectou. É verdade. Entrando, entendeu? Então, é isso que estamos dizendo. Vamos nos cuidar e que a saúde seja nosso maior presente em 2021. Tá certo, Brau. Obrigada. Bom ano novo para você. O Boi de Entrevista, então, termina aqui. Para você, um bom fim de semana. O Boi de Entrevista é um bom fim de semana.